Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo veículos do seu amigo Com apenas um lugar galera, é exatamente isso Até que enfim agora, vamos ter o método aí galera De poder pegar a opressora MK2, tá bom? A opressora A1, né? A MK1, a opressora normal, tá? Todos os veículos que tem apenas um assento Este carro aqui, top, né? Que é um carro recém-lançado, né rapaziada? Pela Rockstar aí recentemente Com apenas um assento, tá bom galera? Pode perceber que ele tem um assento só, tá bom? Então você pode pegar esses veículos aí galera Olha ali, vou pôr em primeira pessoa galera, ó Tá? Olha aí, ó É um veículo de um assento só Então, pessoal, qualquer veículo que você quiser do seu amigo Ou poder doar para o seu amigo com apenas um assento só Agora temos esse método aqui, tá bom galera? É um método exclusivo aqui do canal, tá? E ele é um método, ele é todo... Todas as dicas que vai sair aqui Só tem BR no meio, tá? Então eu quero agradecer demais primeiramente Ao Gliteiro Força BR Foi ele que passou a dica, né? De como fazer o esquema Para poder pegar veículos De um assento só, tá bom galera? Ele tá lá estudando, fazendo os trampos dele para a faculdade Já queria agradecer demais, Gliteiro Deus abençoe aí cara Sucesso aí nos seus estudos aí E é isso aí Galera, o Gliteiro ele está estudando lá Tá fazendo as paradas dele lá Tá? Ele não foi egoísta De passar o método para mim Poder gravar para vocês Porque amanhã a atualização E pode ser que esse método não funcione mais Então você precisa aproveitar hoje Que a gente não sabe Se o método vai continuar funcionando amanhã Tá bom? Os envolvidos desse Glite aqui também É o Tiozão Noob, tá? Para quem não sabe O método de empurrar fagio dentro do bunker É dele, tá? Há um bom tempo atrás Então todos os envolvidos na descrição Está aqui Temos a dica também do Scott 13 E do Bola King Que é um bug lá na Penthouse Não, lá no Cassino, tá bom galera? Facilitou demais, tá? E o bug aqui do bunker é meu Então aqui só tem criação De BR Beleza? Fechou? Galera, então o Glite funciona como? Eu vou ser o O cara que vai passar o veículo para o amigo Tá? Eu vou passar uma MK2 dólar Para o meu amigo Bola King O Bola King Ele que vai receber o veículo Ele precisa ter o bunker O centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel Uma moto fagio E ele veio de uma sessão de convite Ou de uma sessão pública Ou de uma sessão de amigos Ele precisa vir de uma sessão dessas Ou da troca de personagem Para ele poder vir limpo Tá? Por quê? Porque ele não pode pegar nuvem No momento que a gente fizer um bug Dentro do bunker Tá? Então aqui é o seguinte galera É... O meu amigo aqui O Scott Tá bom? Ele vai ser o O responsável de bugar Lá no Cassino Tá bom galera? Ele não precisa ter a Penthouse Ele vai usar um esquema aí Que o Bola E ele ontem descobriu aí Para poder bugar lá Muito rápido Simples Tranquilo mesmo De estar bugando Lá no Cassino Sem ter a Penthouse Vai usar o estacionamento Tá bom? Então eu quero agradecer demais Ao Scott 13 E ao Bola King Por estar me ajudando A gravar esse método aí Muito obrigado meus parceiros Pela ajuda Tá? Então agora eu vou pedir aí Para... É... O Bola King Ele já vai se direcionar Para dentro do bunker dele Tá bom? Ele vai pegar a moto fagio Lá do com Ele vai chamar a gente lá Enquanto isso Eu vou me bugar Aqui no meu bunker Tá bom galera? Então vamos lá Eu vou chamar Eu vou chamar um veículo aqui Um veículo aqui Vou chamar a minha opressora aqui Para poder bugar aqui dentro Do meu bunker Tá bom galera? Enquanto isso aí É... O amigo que vai receber o veículo Ele já pode ir indo lá para Dentro do bunker dele Já vai pegar a moto fagio dele Já vai ficar no esquema Para convidar eu E o outro amigo No caso o Scott Para dentro do bunker dele Tá? Então enquanto isso Vamos bugar aqui Primeiro passo É a gente bugar aqui No bunker Galera Aqui é muito simples Tá? Muito simples mesmo Tá? Vamos ficar de frente Aqui com a porta A gente vai acelerar Antes de encostar Aperta o botão Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai entrar em corridas acrobáticas E vai entrar na primeira Galera É só isso Tá? Antes de chegar na porta Já aperta o botão Start Ou Options Então se tiver no PS4 Se tiver no PS4 Tá bom? Vai GT Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missão Corridas acrobáticas E entra na primeira Só isso Tá? Eu que vou fazer a parte Que vou doar o veículo Para o amigo Tá bom? Vocês entenderam aí Vocês conseguiram entender Tá tudo bem explicado Vai ter as câmeras Dos amigos O que eles vão fazer Vai ser bem explicado mesmo Galera Então já deu certo Já apareci aqui Do lado de fora Com a opção Carregando E sem A bolinha Do bunker Se eu aparecer aqui fora Sem a bolinha ali Para entrar no bunker Deu certo E ali no canto inferior Direito Está escrito carregando Deu certo Então agora nesse momento O Bola King É o que vai receber Tá bom galera? O veículo Ele vai convidar Eu e o Scott 13 A gente vai aceitar O convite do bunker dele Galera Então aqui é o seguinte Eu como eu fiz o bug Eu estou bugado Eu que vou Ficar na garupa Da fajo Tá? Do meu amigo aqui Que vai receber Tá? O veículo Tá bom galera? Então aqui o meu outro amigo O Scott 13 Vai pegar o carrinho Vai posicionar ali Daquele jeito Tá bom galera? Então a gente vai fazer o que aqui? Eu Eu que vou Que vou ficar na garupa Vou dar um join No amigo Qualquer amigo aí Que esteja jogando GTA Joy é clicar pra entrar no jogo Tá bom? Vou clicar aqui pra entrar no jogo Aqui Opa Apareça Aí ó Por que galera? Porque pra gente não receber a mensagem de alerta automático Porque como a gente está no Xbox One Tá? Essa mensagem de alerta automático Ela pode atrapalhar Tá bom? Então o que que acontece? Vai vir a mensagem de alerta Eu vou cancelar Tá bom? Vamos Meu Deus Carrega Então vamos seguir outro Tá bom? Vamos seguir outro Aqui ó Vamos seguir esse outro amigo aqui Aí galera Vem a mensagem de alerta Eu cancelo Pronto Tá bom galera? Agora Agora pra mim Não vai vir a mensagem automática aqui Beleza? Então nesse momento Como eu estou bugado Meu amigo aqui da faixa Ele deu seta pra direita E meu outro amigo ali Vai empurrar o carrinho do bunker Tá? Pode empurrar aí A moto Ela desbugou Desbugou Dá seta pra direita de novo Aí bola Tá galera? Se desbugar galera É só o amigo pegar E dá seta pra direita de novo Tá? Aí ele fica travado Tá bom? O dono da moto aqui Ele fica travado Porque eu estou bugado Tá? Então ele não é puxado Pra dentro do com Pode ir aí Dudu Ó Aí Pronto Já ó Pode ver que a moto ali Ficou com a lanterna acesa Então ele está travado É isso que tem que acontecer Tá bom galera? E aí meu amigo Vai empurrar Tá? A gente até Essa marcação Amarela Tá bom galera? O que que acontece aqui? Agora O meu amigo Do carrinho do bunker Vai subir para um serviço Titânico Tá bom galera? Serviço titânico Qualquer serviço Criado pela Rockstar Aqui galera O pessoal do PS4 Eu vou aconselhar o que? O amigo que subiu no lobby Vai mandar um serviço Vai mandar um convite coletivo Tá? Vocês ficam na pare E mandam um serviço coletivo Porque está tendo muito erro De falha de conexão No PS4 Tá? No Xbox One Não está tendo isso Tá bom? Então Eu vi lá com o Nego Drama A gente testando A gente testou essa parada Eu até gravei com ele O método E a solução A solução para A solução para o Xbox Para o PS4 É que o amigo que está na lobby Tá? Que é o amigo aqui da garupa Vai mandar um serviço Vai mandar um convite coletivo Tá bom? Como o meu amigo Scott13 Vai fazer aqui Ele vai mandar um serviço coletivo Vai mandar um convite coletivo Tá bom? Para o grupo E aí agora O meu amigo aqui da moto Ele vai aceitar E vai ficar na primeira tela de alerta Tá bom? O meu amigo aqui da moto Vai aceitar o convite Vai ficar na primeira tela de alerta O PS4 vai fazer do mesmo jeito Tá bom galera? Então ele vai esperar aqui Ele já vai Quando ele falar Que está na tela de alerta Tá? Pessoal Então meu amigo aqui O da moto Tá bom galera? Ele já avisou Que está na tela de alerta O que está aqui na moto Então agora O meu amigo que está lá no lobby Já pode descer Vocês vão ver Olha lá Tá vendo? O Dudu já apareceu lá no fundo Tá bom galera? O Scott já apareceu lá no fundo Então ele já saiu Então agora O amigo aqui da moto Ele confirma a tela de alerta Tá? Então nesse momento Ele não pode subir para a nuvem Já tem que vir a incapaz Já deu certo Tá bom galera? Ele não subiu para a nuvem Vocês viram que Aí veio a primeira Que é a de confirmar Tenho certeza E vai vir a segunda de incapaz Então o dono aqui O amigo aqui O dono da moto O que fica bugado Que vai receber o veículo Ele não pode subir para a nuvem Por isso que ele tem que vir De uma outra sessão Para ele não subir para a nuvem Se ele subir para a nuvem Deu errado E nesse momento Você pede para o seu amigo Apertar o botão options Ou start Se estiver no Xbox One E se aparecer o menu Ele não está bugado Tá? Se não aparecer o menu Ele está bugado Tá? Se aparecer o menu Deu errado Tá bom? Não pode aparecer o menu Tá bom? Então galera Aqui é o seguinte É... Agora O meu amigo Scott13 Ele vai lá Para O cassino Ele vai bugar lá Enquanto isso Eu vou Para o complexo Porque a MK2 Que eu vou passar para o Bola Que é o amigo que está no bunker Está lá no complexo Tá bom galera? Então eu vou ir para lá Enquanto o meu amigo Vai lá para o bunker Agora Vai lá para o bunker Não Vai lá para o cassino Está indo para lá E eu vou mostrar A câmera do meu amigo Agora Tudo certinho O que vai acontecer Tá bom? Antes disso Tá galera? Esperem aí Que eu vou chegar aqui No complexo Tá? E vou mostrar para vocês O que você vai ter que fazer agora Galera Aqui é o seguinte É... A gente vai entrar agora Tá bom? No serviço É... Criado pela Rockstar Vai vir aqui Arena War E vai entrar no Bomba Ball Beleza? Tá? A gente vai entrar no Bomba Ball E agora galera Eu vou ficar aqui Tá? No lobby desse serviço E o meu amigo Scott Tá? Ele vai fazer o bug No cassino E eu vou mostrar a imagem Para vocês Do que ele vai fazer Lá agora no cassino Beleza? Então pessoal Então essa aqui é a imagem Do meu amigo Tá galera? É muito simples Ele vai pegar um veículo Qualquer uma moto Fágio Que nem eu estou aqui Qualquer veículo Que vai dar acesso Aqui a guardar No wallet Tá? Vai apertar a seta Para a direita Aqui em frente Ao cassino Tá? O amigo não precisa Ter a penthouse Tá bom galera? Então o que ele vai fazer Apertou a seta Para a direita Apareceu aqui Dentro do cassino Vai vir aqui Na recepção Vai acessar aqui O menu Tá? Da entrada aqui Do cassino Setinha para a direita E vai vir No serviço de wallet E vai ficar em cima De estacionamento Porque você acabou De guardar um veículo Ali no estacionamento Tá bom? Ficou em cima De estacionamento galera Então agora Eu que estou lá no lobby Tá? Vou mandar um convite Coletivo Para o meu amigo Tá bom? Eu vou mandar um Serviço Um convite Coletivo Para o meu amigo Aqui Tá? Ele está aqui Comigo no grupo Então vou vir aqui No menu E vou mandar Um serviço coletivo Tá bom galera? Então o método Não tem dificuldade É um método tranquilo Vocês vão conseguir De boa Tá? Então vou vir aqui Agora Vou mandar um Um convite coletivo Para ele Beleza? E ele vai receber lá Galera Veja eu estou gravando A parte do amigo Para vocês entenderem Tranquilo como que é Tá bom? Ele recebeu o convite Beleza? Ou agora Ou ele pode aceitar Galera Ou aceitar pelo botão Do Xbox Ou pode aceitar pelo botão PS Tanto faz Ele vai vir aqui Ou ele vem Na opção de convite Tá bom? Vem na opção de convite Aceita o convite Quem tiver no PS4 Pode ir lá em notificações E aceitar o convite Por lá Tanto faz Galera Aqui a gente não vai correr Não tem time Não tem nada disso Tá? Essa aqui é a parte Que eu falei Que o bola E o Scott 13 Viram que é a melhor forma De fazer esse método Aqui Tá bom? Ele aceitou Clicou ali no convite Vai vir a mensagem De alerta Tá bom? E vai ficar parado Não é para aceitar nada Aqui galera Espera vir a mensagem Agora sim Vem a mensagem de alerta Confirma sem parar Confirma a mensagem de alerta E você vai confirmar O estacionamento Vai confirmar bem rápido Fica apertando aí Bem rápido Bem rápido Aí vai aceitar tudo Aceita o convite de alerta E vai aceitar ali A opção do estacionamento Se der certo Galera Vai vir aqui ó Nas nuvens Vai dar uma telinha preta E pode acontecer Duas situações Ou essa daqui Fica no limbo O personagem fica caindo No limbo Como está mostrando Aqui no vídeo Ou você vai ficar Com a imagem travada Em frente ao cassino Tá bom galera? Pode acontecer Essas duas coisas E para você saber Legal mesmo Se deu certo Após você desbugar aqui Você vai ver Se o seu veículo Fica no limbo Ele fica ali no limbo Debaixo da terra Enfim galera Aconteceu isso daqui Ou caindo no limbo Ou travado Em frente do cassino Vai dar certo Então esse método aqui Está muito top Está muito legal Está tipo 100% mesmo Mas enfim Se der algum tipo de Erro Só faz de novo Tá bom? Vai lá Guarda um veículo No wallet Ali no estacionamento Faz de novo Tranquilo Então aqui galera Meu amigo vai aparecer aqui No lobby do Bombadol Do serviço aqui da arena E ele pega e sai rapidamente Tá bom? Olha lá Ele vai sair rapidamente Beleza Ele saiu Vai aparecer aí Na frente do cassino Pode aparecer Lá atrás Lá na parte dos cavalos Pode aparecer Em diversas situações Olha aí Apareci na arquibancada aqui Da parte aqui do Joker Aqui das corridas de cavalo Tá bom? Mas beleza galera Tá aí Pronto Já bugou Tá tudo certo Tá? Então Eu agora Que estou lá no lobby Posso sair do serviço Tá? Meu amigo já bugou Então agora Eu saio do serviço Tá bom galera? Beleza galera Então Já dei um corte no vídeo aqui Para o meu amigo Poder aí Tá chegando aqui Tá bom? E aqui é o seguinte galera É Agora Nesse momento O que que eu vou fazer pessoal? É Ele pode Pode ser esse veículo aí mesmo Scott Pode ser esse veículo aí Tá bom galera? Ele vai se afastar Tá? Tranquilamente Eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui E vou clicar em qualquer outro veículo Cliquei na faixa Tá bom? Pode voltar pra cá Scott Como ele tá bugado galera Ele não é expulso Da moto Tá bom? Ele não é expulso da moto Ele continua Em cima da moto Tá? E ele tem que tomar cuidado Pra não cair Beleza? Então ó Ele tá ali Agora sim eu vou entrar aqui No complexo E vou pegar a MK2 Que eu vou passar Pro meu amigo Que tá bugado lá no bunker Beleza? Tá galera Então aqui é o seguinte Eita Cadê os caras? É Ó Então meu amigo O meu amigo Tá galera Que tá segurando ali A outra moto minha Ele tá aqui na porta do bunker Em nenhum momento Ele pode descer Tá bom? Dessa moto Beleza? Ele não pode descer Dessa moto Olha ele aí ó Tá bom? Ele não pode descer Dessa moto Beleza? E agora Eu vou entrar Com essa moto aqui Com a MK2 Para dentro do bunker Tá? E nesse momento Meu amigo Ele vai ver A moto aparecendo aí Tá bom galera? Põe pra gravar aí Então galera Aqui é o seguinte Ó O meu amigo Como vocês podem ver Na câmera dele Ele já está vendo A moto no bunker dele Tá? Então como que vai fazer Irmão Para pegar esse veículo aqui O meu amigo Que vai pegar A moto Ele vai me convidar Para o bunker Ele me manda O convite do bunker Eu fico aqui A todo momento Em cima da moto Tá galera? Eu não saio daqui E aí Ele vai me convidar Para o bunker Ele vai ficar Do lado da minha moto Aqui ó Na imagem dele Ele tem que estar Aqui do lado Vai ficar grudado Na moto Tá ó Eu vou aceitar O convite Já chegou O convite dele Eu vou aceitar O convite Tá? Já aceitei Pode confirmar Galera Ele vai ficar Agora confirmando Para subir na moto Vai apertar Y Ou triângulo No PS4 E veja na câmera aí Que vai chegar o momento Tá bom? Que ele vai subir Na moto Tá? Então quando eu tiver Aparecendo ali Dentro do bunker dele Ele vai conseguir Subir na moto E ele vai ser puxado Para dentro do centro De operação móvel Deu certo aí Bola Deu certo galera Ó Já deu certo Tá? Vocês viram aí Na câmera dele aí Tá bom? Agora eu vou sair Aqui do lado de fora Ele vai sair Com a MK2 Dele que eu acabei De passar para ele Galera Estampadola Filé Então todo veículo Que você for Pegar de um assento Você vai fazer Dessa maneira É muito fácil Então arrebenta No botão de like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito Do canal Já se inscreve aí E ative o sininho Das notificações Beleza? Agora meu amigo Pode descer aqui O Scott Que estava bugado ali Eu vou Chamar a MK2 Que eu acabei de passar Para o meu parceiro Bola King aqui Tá bom galera? Para vocês verem aí Que tem as duas MK2 Galera Então pode pegar MK2 MK1 Eita Chamei a MK2 errada É a outra É essa daqui Deixa eu ver É a dólar Tá galera? Então você pode Estar passando Qualquer veículo Com apenas um assento Tá bom? Dessa forma aqui Mais uma vez Queria agradecer Ao Gliteiro Força BR Tá bom? Por ter passado Essa dica Não sendo É Olha aí galera Olha aqui que top Olha aqui Olha aí galera Tá? Cadê o bola? Olha o bola aqui Acabou de pegar galera Tá bom? Acabou de pegar Eu tinha Eu passei já também Para o Scott Aqui ele não tinha Já passei para ele Então está todo mundo aí De MK2 dólar Tá bom? Mais uma vez Agradecendo aí O Gliteiro Força BR Por ter passado Esse método aqui Para a gente Tá bom galera? Não teve aí A visão de querer Deixar o método Ser pateado Passou para mim Está lá estudando Então Gliteiro Cara Humildade sempre Em primeiro lugar Humildade é a essência Do caráter do ser humano Então Gliteiro Obrigadão De verdade Obrigado meus parceiros Aqui Scott13 Bola King Obrigado por fazer Esse mega vídeo Cara Incrível A parceria de vocês É muito Fenomenal Bom demais Obrigadão Já mandar um salve Para o molecote Aqui Frontal Rian 46 Salve aí Filhote Tamo junto Galera Tá aí o método Era esse Espero que vocês Tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau